Hoje eu quero estar tirando uma dúvida juntamente com você Eu comprei essa maquininha pela PagSeguro Depois que eu comprei eu falei assim, poxa eu vendo pelo Mercado Livre E eu precisava que fosse o leitor do Mercado Pago E não desfazendo da maquininha, é uma excelente maquininha para quem possui Só que eu fui fazer uma instalação para um cliente Eu não trabalho com máquina, eu fui apenas ajudar Não é nem cliente, fui ajudar uma vizinha que ela comprou do Mercado Pago E eu fui fazer a sincronia dela, aí eu vi que o modelo é praticamente igual Não sei se vai dar para focar, o modelo é praticamente igual Então o que eu falei, poxa eu deduzi que funcionaria Mercado Pago utilizando a minizinha da PagSeguro E eu quero tirar essa dúvida juntamente com você, vamos ver Vou abrir o aplicativo aqui meu Só vou tirar o celular para vocês não verem a minha conta Aqui é o Mercado Pago Ó Fui na opção do Point Vou botar aqui já tenho Já tenho A opção que tem para gente aqui Vou digitar R$2,00 Continua Cartão de débito Tem que ativar o Bluetooth do celular que eu não ativei Está procurando no leitor Está procurando no leitor Está atualizando tabelas Está atualizando tabelas, eu não vou mostrar os dados do cartões Diz que não é possível utilizar esse cartão Vamos tentar com outro Está procurando o leitor Deixa eu pegar outro cartão aqui Cartão de crédito agora Essa aqui eu vou ter que refazer né Vou inserir de novo o mesmo cartão O mesmo Processando Não, não foi Não foi Deixa eu refazer então tudo de novo Deixa eu voltar Cartão de crédito Coloquei cartão de crédito Está aqui o cartão Ó Vou fazer utilizar Vou conectar aqui juntamente com vocês Processando Não é possível Processar o pagamento com esse cartão É galera Então realmente Ela reconhece Ela chama o cartão Como vocês podem ver Pede para passar o cartão Mas Não vai Procurando o leitor Ó Achou Como vocês viram Como vocês viram aí a É O cartão ficou aparecendo né Vocês viram Olha ali ó Insira o cartão no leitor E aqui insira O cartão Obrigado.